Fala pessoal, beleza? O vídeo de hoje é de como trocar a bateria de um multimetro, especificamente esse da Itibrui LE982. Então para trocar primeiramente nós vamos virar ele e remover esse parafuso Philips. Logo em seguida, removeremos essa tampa aqui, e aqui está a bateria, pessoal. Ó, no caso é só desplugar aqui ó, e colocar outra bateria. Como essa está boa, eu só colocarei de volta. Mas é muito simples pessoal, basta colocar de novo e reencaixar no lugar. Depois basta colocar a tampa, e prontinho. E colocar o parafuso. Se você não sabia trocar a bateria, e esse vídeo foi de grande ajuda para você, Inscreva-se no canal, e deixe seu like. Até a próxima, tchau tchau pessoal.